Hoje é uma primeira página, assim, gente, bastante polêmica, não é? Mas, no outro lado, ela fica, sei lá, tão sem noção, porque é Fernando Zor que parece que depois que se separou pela centésima vez da Nayara, ele pirou de vez, né? Lembra lá no casamento de quem que era que ele tava aí? De um cantor sertaneiro. Do João Bosco. Exatamente. Que ele quis até pegar o buquê da nuvem. Ele só aprontou no casamento, tá completamente pirado. Aí ele resolveu colocar na internet uma lista da mulher ideal dele, tá? Assim, Nayara não foi, pelo jeito, porque a lista que ele faz é completamente diferente da cantora sertaneira. Gente, é um absurdo. É uma coisa machista pra caramba. Então ele coloca dez coisas que pra ele formam a mulher ideal. E ele ainda fala, se você preenche, tipo, preenche esses requisitos, deixa nos comentários, né? Ele fez bem esse tipo de coisa. Então, eu vou ler pra vocês aqui a lista. Tá aí, vamos ler juntos, então. Minha mulher ideal. Olha o que ele quer de uma mulher. Vamos ver agora. Olha lá, a primeira coisa. Princípios. Honestidade, honestidade, fidelidade. Olha quem tá cobrando fidelidade, né? Botou tanto chifre na cabeça da Mayara que ela não aguentava nem ficar em pé no palco. E tem que ter uma conexão com a roça. Ok, sertaneja. O que não pode deixar de pescar comigo, não pode viver viajando com as amigas loucamente. E a gente vê que absurdo, não pode ficar mais, seria de cinco dias longe de mim. Então, ultrapossessivo, mulher tem que ser do lado dele, pra ele, com ele, sem amigas, ele isola, né? Ele quer ali só pra ele. Machista é pouco. Três. Religião católica, apostólica, romana. Religião, cada um tem a sua. Não pode ser requisito, né? Não pode ser uma coisa, ah, tem que ser assim, senão não vou te namorar. É triste. Existe, a gente sabe. Mas é triste. Quatro. Família tem que ser prioridade. Tem coisa mais machista que essa. Eu acho que, naturalmente, família sempre é prioridade da gente. Mas existe também a paixão pelo trabalho, a vocação, o direito de você ter o universo próprio. E essa é uma grande luta das mulheres através dos séculos. Mas pra ele é assim. Ou seja, se a Mayara casasse com ele, ah, não vai ter tanto show com a Maraísa. Ah, não. Então, hoje tem que ficar em casa. Não, você vai ficar mais de cinco minutos longe de mim. Não, você vai sair do show com as suas amigas também, não pode. Quer dizer, não dá pra... Se fizer turnê na Europa, então... Não existe. Nunca mais vai botar o pé fora do país. Não vai nem ter passaporte. Exatamente. A personalidade, porque ele também fez um perfil aí, olha. Extrovertida, comunicativa, organizada. E o que mais? Econômica e corajosa. Além de tudo, ele é pão duro. E acha que a mulher vai viver às custas dele, porque deve achar que é isso, né? O marido é que mantém a casa sozinho e pronto. E ela que não ouse pensar em trabalhar fora. O que mais? Estatura. Até isso, né? Ele deve estar com a fita métrica na mão. Não muito magra e nem muito gorda. Mais baixa do que eu, com pés pequenos e cabelos claros. Estilo de vida. Não pode ser vegana. Ou seja, tem que tomar cerveja e comer carne mal passada. Ou seja, só por esse item, você jamais seria a namorada dele. Ah, mas eu já parei. Eu não vou fazer cerveja e ia querer. Já no item 1, já não sei. Já no item 1, só no meio 7. Vamos ver. O 8 aí, que são 10, né? Na cama, sem timidez. O 9. Profissão. Que o trabalho nunca esteja à frente do principal, que é a família. A gente já viu isso lá em cima. No outro item. 10. Ciumenta. De 0 a 10. O máximo 7. De ciúme até pode ter, que ele deu... Homem achar bonito, né? Quando a mulher tem ciúme, essa coisa toda. Eu nunca tive ciúme do meu marido, era o maior problema. E eu? É, deu crise no casamento. Ao contrário, foi. Eu achava, não gostava. Reage, mulher. Ciúme não gosta de mim. É, eu achava, não gostava dele. Eu não tinha ciúme, imagina, né? 17 anos casada, porque não gostava. Falar uma coisa, olha, fora, deixa eu ver, fritar ovo, que ele fala... Sem quebrar a gema. E então... E arroz soltinho. Fritar ovo sem estourar a gema, fazer arroz soltinho, coisa que qualquer um pode fazer. O que ele pode fazer? Isso não é uma tarefa exclusivamente feminina. Tirando isso, ô Fernando, eu acho que você devia tomar uma atitude tão antiquada quanto você se mostra ser nessas 12, nesses 12 pontos, nessas 12 condições, pra uma mulher ideal. Compre uma boneca inflável, né? Aí você escolhe cor, tamanho, você faz o que você quiser. Não tem nada mais ultrapassado do que isso. Então...